Olhar calante que também agrada Abre essa boca descaminada Não chega bem, chega perto de mim Chega bem Chega bem Samba Sinto, 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 sinto Sinto, 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 sinto Chega bem Você vai De bem E a maneira que tem E o sorriso que dá Me traz flutuar Ora Vem me beber Hora vem me salvar Vem me salvar Vem me andar no ar Vem lugar Vem me beber Vem me salvar Vem andar no ar Vem me beber Vem me salvar Vem andar no ar Vem me beber, vem me salvar Vem andar no ar O olhar galante que teme agrada Abre essa boca descaminhada Seu comediante, sua cara rosada Já lhe disse que eu quero que venha me beber Que venha me salvar Eu quero andar no ar com você Porque essa maneira que você tem O sorriso que você dá Me faz fortuar O olhar galante que teme agrada Abre essa boca descaminhada Seu comediante, sua cara rosada Já lhe disse que eu quero que venha me beber Vem me beber, vem me salvar Vem andar no ar Vem me beber, vem me salvar Vem andar no ar Vem andar no ar A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço.